Já estamos a um passo de celebrar o Natal do Senhor, a um passo a ser dado. Logo agora à noite, nós vamos celebrar o Natal do Senhor. E a liturgia vem nos preparando para esse passo, esse passo que nós precisamos dar, esse passo a ser dado. Primeiramente, através da primeira leitura, Davi, preocupado em construir uma casa para o Senhor, um templo, propõe para o profeta Natal essa questão. Porque ele está ali num palácio e ele vê que a Arca da Aliança está numa tenda, uma simples tenda. E no início o profeta diz que confirma o seu desejo, mas depois o profeta recebe do Senhor uma palavra que não será ele que vai construir esta casa, esse templo para o Senhor, mas será um descendente. Será mais à frente um descendente da casa de Davi, da descendência de Davi. Será mais na frente Salomão. Mas a profecia, ela dá um passo a mais. Essa profecia, ela vai além. Não é somente para aqueles tempos. O Senhor estava falando, já naquele tempo, para algo muito maior, bem maior. Ele diz que a sua casa, o seu reino, o seu trono, já no finalzinho da leitura de hoje, serão estáveis para sempre. Para sempre significa por toda a eternidade. Essa profecia, ela vem ultrapassando o tempo e o templo também, né? O tempo de Davi vai ultrapassando o tempo de Salomão, vai ultrapassando também os reis que vieram depois. E essa profecia que está no ano 560 a.C., ela chega até nós, chega até os nossos tempos. Primeiramente chegou até o tempo de José e Maria, que são da tribo de Judá, da descendência de Davi. Ou seja, chegou à plenitude dos tempos. O tempo se cumpriu. O templo, então, que o Senhor construiu de forma singela, de forma nobre, de forma divina, formosa, bela. Um templo sem defeito foi a Virgem Maria. Ela foi esse templo. Ela foi esse templo, esse templo que vai ser colocado ali, a Arca da Aliança. Ela é essa tenda simples, preciosa, formosa, sem mancha de pecado, que foi preparada. A Virgem Maria, então, é a porta ali da salvação. Portanto, ela vai guardar esse tesouro precioso desde toda a eternidade. Esse é o grande mistério que ali Davi não conseguiu perceber na sua totalidade. Que ali também Natan não conseguiu perceber na sua totalidade. Mas hoje nós percebemos. Essa profecia é para nós. Dela virá Jesus, o Rei dos Reis. Jesus que virá para fazer o nosso resgate. O resgate da nossa filiação divina que tínhamos perdido. Ele realizará a promessa feita a Davi, qual é a promessa? De uma filiação divina, de um reino eterno, pois o seu reino não terá fim. É isso também que o anjo anuncia para a Virgem Maria. O seu reino não terá fim. E mais, muito mais, habitando na humanidade, Através do ventre da Virgem Maria, Ele quis fazer morada em nós. A Virgem Maria prefigura então, para nós, o novo povo de Deus, Chamado a ser casa de Deus. Então eu, você, nós, nós somos chamados a ser casa de Deus. Mas não basta nós sabermos disso. É claro, não basta nós sabermos disso. É preciso corresponder a esse chamado. Então, vamos pedir ao Espírito Santo a graça de corresponder. De corresponder a esse chamado a sermos hoje esta casa de Deus. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a termos um coração livre, Mais livre, mais disposto, um coração, portanto, sem bloqueios, sem reservas. Um coração que, de certa forma, seja sem aquelas situações que possam represar o nosso coração, Para que não possa transbordar da graça de Deus. Então, peçamos ao Espírito Santo que venha retirando de nós tudo aquilo que vai petrificando o nosso coração, Nossos pensamentos, retirar os maus pensamentos, Que venha retirando os sentimentos ruins, as emoções ruins, As situações da vida que nos marcou. Que o Espírito Santo venha preparando o nosso coração para essa proximidade do Natal do Senhor, Para que Jesus habite realmente dentro de nós, No centro da nossa vida, E nos conduza, seja o condutor da nossa vida, E possamos experimentar o seu poder salvador. Ele vem para nos salvar. Salvar é também tirar da região de risco. Ele vem para nos salvar, tirar da região de risco. Retirar daquela situação de perdição. Zacarias vai profetizar no Benedictus dessa forma. A vinda eminente do Senhor, que está às portas, Ele vem para salvar. Ele é o Salvador. No versículo 65 do Benedictus, Zacarias fala assim, Fez aparecer para nós uma força de salvação. Ou seja, um poderoso salvador. Uma força de salvação. Os anjos vão anunciar nesta noite do Evangelho assim, Nós vamos escutar na liturgia desta noite. Nasceu hoje para nós o Salvador. Jesus significa também, Senhor salva. Ele vem salvar o povo, mas vem salvar de quê? Vem salvar dos pecados, que levam à morte, Que levam à morte eterna. E morte eterna aqui, é o inferno. Termos esta ausência de Deus eternamente. Jesus vem nos salvar, é disso. De tudo aquilo que nos leva para a morte, para o inferno, para a perdição total. Hoje, a noite, é a noite da salvação. Não pode ser a noite da perdição. Não pode ser a noite das coisas erradas, de pensamentos maus, de sentimentos maus. Não pode ser uma noite de banalizar o sagrado, Que é o nascimento do Senhor. Ele merece a nossa homenagem, O nosso coração, a nossa vida. Ele quer pedir entrada, Ele pede entrada em nossa vida. Então é a noite da salvação. Zacarias profetiza sobre Jesus, dizendo, Ele é o sol nascente para iluminar Os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. A luz que vem iluminar e nos dirigir no caminho da paz. Então, peçamos ao Senhor que esta noite seja realmente uma noite de luz. Que a luz da salvação dissipe todas as trevas, Toda a escuridão da nossa vida, do nosso coração, Das nossas casas, das nossas famílias, da nossa nação, E por que não do mundo também? Porque Ele vem para dissipar todas as trevas de todo o mundo. Que esta noite seja uma noite de salvação. Acolhemos então o Salvador que vem. Vem Senhor Jesus, vem nos salvar. Que nosso coração esteja assim, desejoso e pedindo. Então, coloque a mão no seu coração e peça. Vem Senhor Jesus, vem nos salvar. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Vem me libertar. Vem me salvar. Vem Senhor Jesus, vem dissipar todas as trevas Da minha vida, do meu coração, da minha casa, Da minha família, da nossa nação, do nosso Brasil, Deste mundo Senhor, que precisa tanto da sua luz, Da luz do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem preparar o nosso coração Para a chegada do Senhor, que vem, que está próximo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Canção nova play.com Assine já!